Coração, Coração Coração, Coração Você sabe que eu não sou amado Todas as vezes que alguém me despreza Você fica mais apaixonado Coração, Coração Tenha pena de mim, Coração Coração, Coração Você gosta de me ver chorando Coração, Coração Você vai acabar me matando Coração, Coração Se eu pudesse arrancá-lo do peito Só assim você acalmaria Mas prefiro sofrer deste jeito Coração, Coração Tenha pena de mim, Coração Coração, Coração Coração, Coração 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 Coração